Música Nascido em Canapia Alagoas, ele era sarino, se destacou no bum da lambada do rei Beto Barbosa, depois passando pelo forró de Alvaro Amário. Depois trabalhou no programa de calouros de Pedro de Lara, ele é homem forte, conquistador. Uma frase que ele gosta é A mente que se abre ao conhecimento nunca mais será a mesma. Estou com o Valdemir Melo, seja muito bem-vindo ao Quero Saber. E eu quero saber, Val, já entrando aqui, no momento em que você passa no concurso, que foi a nível nacional e que você entra para todo o Brasil. Como que foi esse momento? Obrigado pelo convite, é muito prazer estar aqui. Mega agradecido. Então, na verdade, quando foi aquele bum da lambada, que todo mundo queria saber o que estava acontecendo, porque foi a febre do Nordeste do Brasil, saindo ao mundo lá fora. Então, eles chegaram no momento que em cada cidade queriam escolher um casal que melhor dançasse na época e levasse, aí promoveram aquele evento com um concurso de 23 Cidade do Nordeste. E aí você ganhou para dançar com o Beto Barbosa. Eu ganhei para fazer parte desse trio, né? Projeto. Desse projeto é maravilhoso. Ok, Val, você ganhou o concurso do Beto Barbosa, passou com ele, mas a sua vida muda completamente a partir daí. Mudou a partir daí, porque... E logo imediato, através da minha dançarina, a minha ex e eterna dançarina, que é a Maria da Penha, maravilhosa, eu tive que sair de casa porque veio aquele preconceito do Nordeste, que um homem não podia ser um dançarino. Imagina só, o meu pai com aquele instinto e agarra nordestina, com aquele super e hiper conservador, como são até hoje. O meu pai com aquele instinto. A religiosidade influencia muito. Influencia muito e não permite. Eu sou de uma família de 14 irmãos, somos em 5 homens e as demais mulheres. Aí o que acontece? Os meus irmãos iam derrubar boi nas vaquejadas. Imagina, meu irmão se preparava para ir derrubar boi nas vaquejadas e eu para dançar lambada num trio elétrico. Nunca meu pai conseguiu... Conseguiu colocar na cabeça. Até eu entendo. Então, por esses motivos, eu precisei sair de casa. Você já veio embora para São Paulo? Já veio embora para São Paulo. Em seguida, a minha mãe veio a falecer, que Deus a tenha, no primeiro andar. E tudo na sequência, aí aconteceu o quê? O meu pai, no mesmo dia que chega, já foi morar com uma outra namorada que ele tinha, ficaram três irmãs entre criança e adolescente e um irmão. E aí você criou os quatro irmãos. Eu criei os quatro. Eu criei os quatro. Ele apareceu aqui. Eu te vejo, eu já estava fora de casa. Aí, a partir desse momento, aí bloqueou a minha torneia de shows. Eu não podia mais viajar porque eu tinha que cuidar de quatro. Você assumiu a responsabilidade. Eu sabia, eu fiz o papel. Aí, o que acontece? Aí, eu parei. Mas, pelo meu destino que me leva até aqui, houve um concurso em um hotel que chama de Liliêua, no Morumbi. E eu fui participar. E meu amigo que fez minha inscrição, eu digo, tu vai porque você dança muito. Eu digo, mas eu não estou. Aí, eu entrei naquela crise de, não diria depressão, mas foi uma coisa mais ou menos que parecia de eu estar com uma responsabilidade. É, porque a responsabilidade de quatro irmãos na gente não é fácil. Você trabalha. Você teve que sair do trio elétrico. Deve que arrumar o trabalho fora para poder manter. Totalmente, para poder manter. E eu abri mão de tudo isso, de shows, de palco, de tudo. Deu uma pausa em minha vida, parei de estudar, enfim. E, mas mesmo assim, eu ainda fui participar desse concurso. E, por sorte, o Pedro de Lara era um do jurado do concurso. E eu ganhei. Quando eu ganhei, eu digo, meu, eu não acredito que eu venha aqui, eu vou e consigo ganhar um concurso desse. Aí, Pedro de Lara, ele convida para trabalhar com ele. Ele me convida. Aí, apareceu, sempre apareceu o convite. Como ele trabalhava nesse programa Calouros em Delírio, na rádio que tinha um programa, ele me convidou, eu aceitei como eu ia ficar aqui. Quanto tempo você trabalhou com o Pedro de Lara? Em seis anos. Você fez uma temporada com a Alba Romário. Então, a Elba, eu sempre fui um grande fã. Quem não queria ser, quem não foi fã de... Eu sou super fã. E eu tive o privilégio, a oportunidade, através de algumas agências, que teve um, houve um em shows. Aí, falaram para mim assim, ó, você vai cobrir tal shows de forrós, uma temporada maravilhosa, uma tournée. Só que eu não sabia com quem que era. Quando eu chego, me deparo com a Alba no mesmo palco, quando eu tinha o Olímpia, enfim, outras casas maravilhosas. Então, você foi casado com uma bailarina, que eu sei quem é essa bailarina. Então, na verdade, quando houve essa mudança em toda a minha vida, que eu fui, como eu já comentei, que eu fiz o papel de pai e mãe ao mesmo tempo. Porque tudo seria... Tinha reunião na escola de pai, eu que ia. Tinha reunião de mãe, eu que tinha... Mas quando você ajudou a criar os seus quatro irmãos, você estava casado nesse momento? Foi justo na época. E aí, ó, aconteceu um momento em que tivemos que desmembrar, porque é muito difícil um relacionamento, você junto com mais quatro crianças e adolescentes. Val, eu acho muito bacana essa responsabilidade que você assumiu e como você deu continuidade, você jogou umas coisas na sua vida. E você pegou essas quatro pessoas e você educou e você formou essas pessoas para a vida. Ó, na verdade, Francisco, foi tão natural em minha vida que hoje eu fico dizendo, meu, quando eu vejo, às vezes, os filhos, ah, meu pai é separado, aí entra em mundos diferentes da vida do que é real que nós queremos para nossas famílias. Eu fico imaginando, poxa, meu, eu criei três irmãs e um irmão, nunca me deram trabalho, para namorar me pediram, para noivar, casaram, todo mundo está maravilhosamente bem, em todos os seus lugares. Eu tive um bloqueio na minha vida, depois que eu terminei com toda essa tarefa que eu fiz com um empassor, aí eu digo, agora eu vou me formar, porque eu vou realizar meu sonho e conseguir, graças a Deus. Que é a especialização em emergência e urgência e UTI. Isso, graças a Deus. É um sonho para você trabalhar na área da saúde? Muito, muito. É muito gratificante. Eu vi as pessoas diferentes hoje para mim, tanto faz o ser humano chegar em minha casa de helicóptero, como chegar montado em um jumento. Você vai tratar do mesmo jeito? Para mim eu vou tratar do mesmo jeito. Porque no hospital você teve experiência, certamente, que te levaram a ter essa visão. Muito. Hoje a visão, não é que eu tive, isso é eterno para tudo, para todos, mas é uma visão como um todo, é uma visão bem holística isso aí. Como eu estou, tive a oportunidade, graças a Deus, corri muito atrás de estar lá dentro, então hoje para mim tanto faz, porque anatomicamente, fisiologicamente, o que é em um lado de rua, para mim, para você, para tudo, seja, não tem diferença. Valdemir Melo, eu estive no Sambódromo com você e fiquei impressionado como você levanta a galera do Aipinos e saiu os técnicos da escola de samba. Atualmente você é destaque de qual escola de samba? Eu estou na Tom Maior há oito anos consecutivos, graças a Deus, e respondendo a sua pergunta, então, até o mesmo, tem hora que eu digo, meu, mas é para mim, porque eu vi a arquibancada aplaudindo, só que eu não sabia se era para mim. Gente, mas você tem noção, o que ele faz na avenida é impressionante. É diferente. Cara, talvez por ser bailarino, por ter uma experiência, por ter passado por essa mega experiência que foi nos anos 90 com o Beto e depois veio com outras pessoas, isso é bagagem, né? Ele chega no Aipinos, no Sambódromo, e tem o ensaio técnico, bateria e tudo mais, é impressionante o que ele faz, ele dá cambalhotas, ele sobe, ele levanta a galera inteira, é um destaque realmente, que destaque, né? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer, porque eu tenho essa oportunidade na Tom Maior, sou convidado para algumas outras escolas, porém, esses aplausos todos, na coreografia, dava para você girar três vezes, só que baixou, não sei o que foi que baixou. Eu girei 23 vezes. E provavelmente você vai sair no próximo Carnaval, já sabe alguma coisa? Não, na verdade, assim, pelo tema, pelo samba, enredo, eu acredito que é o melhor samba, enredo que nós podemos ter em 2015 na Avenida. Tom Maior vem falando de adrenalina, eu acho que vai ser um boom, é divino, assim. Quem quiser comparecer do Brasil, do mundo, seja bem-vindo, que a Tom Maior está de braços abertos. O que eu quero te perguntar é o seguinte, eu vejo que na situação política que nós estamos vivendo no Brasil hoje, certamente você tem uma opinião formada sobre isso, porque você é uma pessoa que já viveu muitas situações na vida, você acha que o povo brasileiro está acuado entre dois partidos políticos? Eu acho que estão com uma decisão tão prática de ser tomada, isso aí está mais fácil de resolver do que nunca. Como assim? Está muito prático. Porque tem que mudar. Eu sou a favor da mudança. Val, eu quero saber se você é a favor do casamento LGBT. Não sou a favor. Por quê? Porque esse casamento quer dizer dar-se direito àquela sintonia, àquele relacionamento que estão tendo. Mas só que o homem de relacionamento diferenciado não quer dizer que ele seja filho de uma chocadora para poder, ou ele vier a falecer e deixar para aquele que estava acompanhando, todos que estudam. Mas o homem de direito é o LGBT exatamente para isso. É para garantir que no caso de falecimento de um dos parceiros, que se falam de bens materiais, que fique para o outro. Não acho justo. É como eu acabei de repetir. Não são filhos de uma chocadeira. Todos têm família. Morreu, cada um vai para seu canto, o outro vai, se enterra para lá e a família toma conta do que se tem. Eu não concordo. Estou com o Valdemir Melo e quero saber se ele acha que hoje em dia no nosso país falta incentivo para os novos talentos e o que precisa mudar. Falta incentivo sim. Não é como antigamente, que lá dos anos que eu não acompanhei a época, porque não foi o meu tempo, mas eu tenho acompanhado indiretamente, que todo mundo se reunia para fazer um projeto. Seu sonho era um, todos se juntavam, vamos realizar teu sonho. Depois voltavam para... era o efeito dominó. Como por exemplo, a Moça Nova, que lançou grandes nomes, o Tropicalismo. Val, quero saber qual que é o seu projeto para a atualidade. Então, no momento, nós estamos aí com... Está tendo... vai acontecer no momento uma turnê. É um trio, né, que é o grupo Me Beija. Vamos fazer apresentações nas escolas de sambas. E depois, passou o carnaval, vamos entrar no norte, nordeste, sul, vamos viajar tudo. Que é um show que tem samba, tem outros ritmos brasileiros e tem comédia. Sim, é uma parte de humor. Gente, quem não viu ainda, vem correndo para ver, senão nós vamos até aí. Inclusive, quero agradecer a minha ex-dançarina, Maria da Penha, que foi maravilhosa. Maria da Penha, mando um grande beijo para você em minha cidade de Canapia Lagoas. Um grande abraço ao prefeito Celso Luiz e ao vice-prefeito Vieira do Povão. Val, chegando aqui ao final, quero te agradecer pela presença, pelo meu convite. Quer deixar algum contato, redes sociais? Sim, sim, o meu Instagram é valdemymelo. Valdemy com W, Melo com dois Ls. Por favor, qualquer coisa, estou lá. Vem, eu vou te agradecer pela presença.